Esse ano, 2014, é o ano em que Vinícius de Moraes poderia ser com 100 anos. Vinícius, mais poeta preferido. Vai, minha tristeza, diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe, numa prece, que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza. E é só tristeza, melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, ah, que coisa louca. Pois há menos peixinhos, ah, nada no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Quinto dos meus braços, os abraços, oh, de servilhos, de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Apertado assim, calado assim, calado assim, calado assim, calado assim. Mas, se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda. Ai, que coisa louca, pois há menos peixinhos, ah, nada no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Apertado assim, calado assim, calado assim, calado assim, abraços e beijinhos, e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você, não quero mais esse negócio de você. Esse negócio de você, 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 você longe de mim, não quero mais. Não, 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 não Longe de mim não quero mais Não quero mais esse negócio de você Tão longe assim Vamos deixar esse negócio de você Tão longe assim De mim Tchau